Vamos! É hoje, é hoje! Deixa eu iniciar aqui o game. Vamos iniciar o game. Deixa eu ver onde eu estou na mesa redonda. Vamos! A cá, a cá. Estamos aqui, a cá. Interior. Como é que é o nome lá? Interior do... Aqui, ó. Elfael. Supórdão e Sacra. Interior da muralha de Elfael. E é isso. Vamos dar continuidade. É hoje! Fala, galera. Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o PH. E vamos para mais uma live de hoje. Vamos dar continuidade a Edel Ring. Estão em Elfael, como vocês podem ver. Puderam ver ainda agora. E é onde está Malenia, né? Eu até comentei, que estou compartilhando aqui com a galera. Onde está Malenia, a tão famosa Boss, que mata todo mundo hoje. Vai ser a primeira vez que eu vou enfrentar ela. Eu quero ver se nós matamos ela. Ela está ali embaixo. Galera, não esquece de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, estamos juntos. Valeu! Bora! Pula! Ei, na live passada eu morri demais. Essa área aqui é gigantesca. Pois vamos lá, né? Como é que eu estou aqui? Como é que eu estou aqui? Eu já vendi os meus... Vendi, ó. Já gastei minhas runas? Ou não? Falta 14 mil, né? 14 mil runas. Não tenho nada para... Não tenho nadinha, né? 14 mil runas. Ixi, é muitas runas para perder, hein? Muitas runas. 14 mil runas. Bora ver, né? Opa, ok. O que tem aqui? O que tem aqui? O que tem aqui? Urra, três? Logo, três de vocês para pegar aquilo ali? Bora ver, né, velho? Opa. Fiquei com carga pesada? Fiquei com carga pesada. Eu vou tirar aqui. Obrigado, besouro. Eu vou colocar a paradinha de carga pesada. Ainda vai continuar pesada? Eita. Vamos embora assim mesmo. Então é uma mais leve, não? Bora dar um aqui? Aí nós mudamos. Eu quero ver se a gente acerta aqui já. Não pegou. Agora tem que pegar, hein? Pega. Ui, ui, ui. Esses bichos são chatos, hein? Não deu muito resultado. Eles não podem sair daí, é isso? Bora, senão. Não, não. Ui, ui. Já calma, senhor. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? . 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 Eu devia ter saído né velho, eu devia ter voltado, recarregar as energias e atacar de novo. Mas agora eu já sei, agora eu já sei, agora eu já sei. Cara, eu quero saber o que tem naquele barato ali, eu quero saber mesmo. Minha, levanta. Minha, o cara aqui não sobe não? Vai, fogo não? Oh, bicho bisonho. Eu vou querer saber o que tem naquele coisa ali. vou querer saber o que tem ali aí o cara vai ver é uma besteira o primeiro saliente é aquilo ali, ele me vê vou te matar infeliz cara tem que bater até quebrar o cristal deles primeiro aí bicho chato é o piscuro tem que ser espelho né 100% ali tá certo eu tenho minha foice ainda, bora testar a foice vou estar no lugar errado amor de deus minhas runas, eu posso perder as runas o cara não tem escudo pra esse negócio não ai oi 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 Eu já fui. 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 Eu já fui.